Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a esta segunda edição das cestas inteligentes com transmissão pelo YouTube. Hoje nós temos a honra de receber o professor doutor Hermes Anete Júnior, que vai nos brindar com a palestra Precedentes e Boas Razões. Professor, muito bem-vindo. Desde logo quero agradecer, em nome da presidência do Supremo Tribunal Federal, a sua generosidade em ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Uma alegria, Lili. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, bem-vindo. Boa tarde. Marcelo, assessor-chefe do NUJEPNAC do STJ. Vai falar um pouquinho sobre as cestas inteligentes. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Bom, como a Aline me apresentou, apresento ela rapidinho também. Que é a minha secretária de gestão de precedentes do Supremo. Hoje é a edição especial do nosso projeto de cestas inteligentes. Hoje com o professor Hermes Anete Júnior para falar sobre precedentes e boas razões. E a mim coube aqui falar rapidinho sobre o projeto, porque é um projeto que temos desde setembro de 2020. A gestão do ministro Luiz Fux na presidência. Iniciamos essa parceria Supremo STJ. E de lá para cá, praticamente todas as sextas-feiras, nós reunimos os núcleos de gerenciamento de precedentes. São magistrados e servidores para falar sobre a prática dos precedentes. Sobre também teoria dos precedentes, claro, a gente tem que aprofundar muito ainda a teoria para entender a prática. Nós temos reuniões internas, que são reuniões mais próprias nossas. E temos as reuniões externas, igual a que teremos hoje. E uma demanda que sempre surgia foi de essas reuniões irem também para fora do judiciário. Irem para o YouTube. Então, nós planejamos as edições especiais da Ciências Inteligentes. E essa é a segunda edição especial. A primeira que tivemos foi uma edição em homenagem ao ministro Sanseverino, falecido, infelizmente, em 8 de abril. E a primeira edição foi com o professor Daniel Bittigiero. E conversamos, fizemos um bate-papo muito bacana sobre também precedentes. Então, é mesmo uma grande honra para a gente, para o SOER, ter você aqui. E vamos lá, né? Eu já posso passar, Aline, com quem vai apresentar o Júlio? Agora a gente vai passar a palavra para o doutor Renato Castro, ex-coordenador no GEPNAC do STJ, para uma saudação inicial. Bem-vindo, doutor Renato. Obrigado, Aline. Boa tarde a todas e a todos. E uma boa tarde especial ao nosso convidado de hoje, o professor Hermes Zanetti Júnior. E queria aproveitar, já que essa nossa rede no GEP é sempre caracterizada pela informalidade, as Cestas Inteligentes também têm essa ideia de discutir uma coisa séria, mas de uma forma, digamos assim, informal. Aproveitar para fazer um jabá, professor Hermes, indicar esse livro fantástico, escrito por professor Hermes, que aborda esse assunto dos precedentes com muita profundidade, para que a gente possa entender bem, principalmente, como deve funcionar o sistema de precedentes aqui no Brasil. É importante conhecer as origens, conhecer o direito anglo-saxônico, a comoló, aquela coisa toda que a gente estuda e, às vezes, fica agoniado, como é que funciona aqui, é igual, não é? E essa obra, professor Hermes, é fantástica, porque analisa tudo isso com muita profundidade e traz uma bagagem muito interessante. Fica aí a recomendação para que todos nós nos aprofundemos, inclusive a partir das lições do professor Hermes. E, sem mais delongas, muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigada, professor Renato. Agora, vou passar a palavra para o Júlio Sisson, coordenador do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Supremo Tribunal Federal, para apresentar, não um todo, mas um resumo do currículo, do vasto currículo do professor Hermes, para a gente começar a nossa palestra de hoje. Júlio, bem-vindo. Muito obrigado, Aline. E a Ciência dos Inteligentes são, realmente, uma reunião informal que reúne todos os Núcleos de Gerenciamento de Precedentes do Brasil. E a Ciência dos Inteligentes é um projeto que é muito caro para a gente, mas ele tem esse tom de informalidade. Então, vou quebrar o protocolo agora, antes de apresentar o professor Hermes, e fazer duas notícias. Primeiro, o que o Marcelo disse da primeira edição, em homenagem ao ministro Paulo Tati Sanseverino, e nós tivemos, na semana passada, o congresso realizado no STJ, em homenagem ao ministro, foi muito interessante, a gente acompanhou em logo, sei que muitos servidores aqui também acompanhados, magistrados, e hoje também está disponível no YouTube, foram palestras muito enriquecedoras. E, nesta semana, terminando ontem, nós tivemos a segunda edição do nosso projeto de imersão, ou precedentes na prática, em que a gente chama colegas de outros tribunais para participar e conhecer por dentro, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça. Então, foi uma semana muito intensa para a gente, mas, realmente, muito prazerosa de ter feito esses encontros com todos os colegas, tanto na semana passada quanto nessa semana, e, por isso, o registro era necessário aqui, até porque a gente não teve cestas inteligentes nessas semanas, em razão do congresso da semana passada. Bem, então, agora, voltando para o protocolo, eu vou passar aqui a leitura muito rápida do breve currículo do professor Hermes. O professor Hermes é doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é professor em vinculado da Universidade Federal do Espírito Santo, além de fazer parte de algumas associações e institutos no Brasil de direito público, de direito processual, me desculpem, e ele é promotor de justiça do Estado do Espírito Santo. Desculpem os meus breves erros, mas eu vou pedir agora, então, passar a palavra para o nosso convidado. Por favor, doutor Hermes, tenha honra, é um privilégio você estar aqui com a gente, estamos aqui à disposição para ouvir. Muito boa tarde, queria agradecer muito esse gentil convite, eu acho que esse projeto, o Cestas Inteligentes, é um projeto que deve continuar, surtindo esses excelentes efeitos que já tem alcançado, a ideia de discutir temas que estão relacionados à atuação dos núcleos, tanto com relação aos precedentes, como com relação ao processo coletivo. Eu acho que é mais do que importante, porque um dos grandes temas que nós temos que enfrentar no Brasil é essa virada que o nosso Código de Processo Civil deu em relação aos precedentes e aos processos coletivos, e vocês já tiveram também a presença de outros colegas que trabalham com esse tema, como o Daniel Mitigiero, o Fred D. Júnior, então, gostaria muito de dizer que fiquei muito honrado com esse convite, queria agradecer especialmente a Aline Dourado, ao Marcelo Marchiori, ao Renato Castro, agradecer também ao Júlio Sisson pela apresentação do meu currículo, e também aos demais que estão participando hoje nesse evento. Eu vejo aqui a doutora Samira Malheiros, os viantes do doutor Marcos Tomás, e para mim é uma grata oportunidade de nós podermos discutir alguns temas em maior profundidade. Eu queria também dizer que eu vou me somar, de alguma maneira, vou me permitir me somar às homenagens que nós precisamos continuamente prestar ao ministro Sanseverino. Então, preparei uma pequena homenagem ao final, ao ministro Sanseverino. Posso compartilhar a minha tela? Então, vou compartilhar a minha tela aqui, para que a gente possa começar a nossa conversa. Eu escolhi, junto com os colegas da Cestas Inteligentes, eu escolhi um tema que ele tem um viés teórico muito grande, mas eu quero tornar isso uma conversa mais leve. Eu não quero que o viés teórico fique mais pesado do que deve. Eu quero tornar essa conversa uma conversa sobre por que nós devemos aplicar precedentes vinculantes. Eu quero tornar esse nosso debate um debate que tem utilidade muito voltada para a nossa prática cotidiana. Eu quero que esse debate seja algo que possa render os frutos que nós esperamos dessa mudança cultural, que o modelo de precedentes está trazendo para o ordenamento jurídico brasileiro. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos entender, afinal de contas, o que é que nós discutimos quando discutimos por que falar de precedentes e boas razões. E eu queria fazer essa abordagem a partir de duas premissas. A primeira é que o direito brasileiro, a tradição no uso brasileira, desde sempre buscou nos ordenamentos mais evoluídos, nos ordenamentos jurídicos alienígenas, o que tem de mais avançado do ponto de vista jurídico. Nós temos uma tradição jurídica de olhar para o direito comparado e buscar boas soluções. a segunda é que para a finalidade dos precedentes vinculantes, o que realmente muda com os precedentes vinculantes é que precedentes vinculantes não podem depender das boas razões dos precedentes. E eu acho que essa contradição vai ser uma contradição interessante de nós explorarmos aqui. Então, na primeira parte, eu vou falar das boas razões, vou falar um pouco do bovarismo, que é um certo modismo brasileiro também de buscar fazer uma identificação com outra pessoa, com outro ordenamento. Vou falar do bartolismo, que é essa sim a tradição de trazer boas razões para o nosso direito. Vou falar sobre precedentes vinculantes e razões persuasivas e qual é o papel do precedente no julgamento do direito e do fato. E vou falar sobre julgar de forma justa. Qual é, então, a pretensão de correção e o papel de um intérprete no ordenamento jurídico, que se pretende ser um ordenamento jurídico justo. Dar alguns exemplos do que tem feito o STJ e o STF, vou trazer dois casos só para exemplificar e fazer algumas conclusões provisórias sobre a ciência com consciência, afinal de contas, o direito também deve ser considerado uma ciência, e a agenda internacional pelo rule of law. E eu acho que quando nós falamos de precedentes, buscamos a unidade do ordenamento jurídico a partir das portas supremas, o que nós falamos é na valorização do rule of law, na valorização do que nós chamamos em solo brasileiro, de Estado democrático constitucional. E o STF tem desempenhado um papel importantíssimo nessa quadra da história justamente para afirmar o Estado democrático constitucional. Qual é o paradoxo da boa razão nos precedentes? O paradoxo é a ideia de que boas decisões devem ser tais decisões porque boas razões podem ser dadas. E esse paradoxo foi citado por Barbosa Moreira quando ele, num artigo ainda em 1978, defendia a necessidade da motivação adequada das decisões judiciais, de uma tutela da ordem jurídica e dos direitos subjetivos que pudesse ter, pudesse ter já em 1978, Barbosa Moreira dizia isso, isso só veio para o nosso Código de Processo Civil de maneira mais clara no artigo 489 parágrafo 1º do CPC, agora em 2015, esses deveres analíticos de justificação formal das decisões, que pudesse ter uma compreensão endoprocessual e extraprocessual a respeito do que foi decidido e que pudesse ser criticado intersubjetivamente. Daí a importância de serem dadas boas razões e que essas razões reflitam o diálogo das partes sobre o caso. E vocês vão perceber o quanto é importante para os precedentes o caso que está sendo discutido numa das decisões que eu vou trazer do STF. Por que nós não podemos falar de precedentes usando a lógica do bovarismo? porque a lógica do bovarismo é aquela lógica de querer ser os outros, é querer ser outra pessoa. E nós, no direito brasileiro, essa é a primeira questão que eu vou sustentar, não somos nem exatamente civil law, nem exatamente como law. Nós somos híbridos, uma certa medida mutantes, um ordenamento misto em transição. e nós recebemos diversos influxos do modelo de como law, mas com uma recepção criativa. Entre eles, nós recebemos os precedentes vinculantes, com uma questão não de como law. E aí eu faço questão de pontuar essa grande distinção necessária. Nós não recebemos no direito brasileiro precedentes com uma questão de como law, mas com uma necessidade da teoria e da metodologia do direito, para melhor julgar e para ter um ordenamento jurídico mais coerente, mais coerço. Mas nós não éramos desta maneira, nós não nos entendíamos dessa maneira. O direito brasileiro não se entende um direito de como law e o direito brasileiro não estava acostumado com precedentes. A maior parte das pessoas que estão ouvindo agora essa fala não se formou na universidade entendendo que nós tínhamos um sistema de precedentes vinculantes e de repente tem todo um arcabouço, núcleos, cestas inteligentes para que nós possamos discutir a vinculatividade dos precedentes. Então nós temos que abandonar o complexo de Gabriela. Nós temos que entender que agora há realmente uma transformação que essa transformação ela é clara no nosso ordenamento jurídico, ela foi formalizada porque nós buscamos resolver problemas usando a boa razão. Nós percebíamos que tínhamos um problema muito sério de diáspora jurisprudencial, a ideia de precedente persuasivo não resolvia a nossa diáspora jurisprudencial, não resolvia o nosso caos jurisprudencial, então a gente procurou um modelo de precedentes que pudesse dar mais clareza afinal de contas o que fazem os nossos tribunais e qual é a vinculatividade das decisões principalmente das Cortes Supremas aqui para citar o STJ e o STF. Isso não é novo no direito brasileiro, isso existe desde as ordenações, desde as ordenações nós buscamos a experiência dos outros ordenamentos, isso se chama bartolismo, a busca das boas razões. E na Constituição de 1891 nós buscamos o modelo da Constituição norte-americana. Sempre me surpreende um pouco Marcelo e Renato, se me permite assim para a gente seguir na informalidade, sempre me surpreende quando a gente fala do direito brasileiro como ordenamento de civilói em processo civil e quando a gente olha para o ordenamento desenhado na Constituição todo o desenho é um desenho de comum lói norte-americano. O nosso ordenamento jurídico ele é pensado a partir de judicial review ampla e ele é pensado com uma série de características que são típicas do direito de comum lói norte-americano. Nós ficamos muito mais influenciados, mas as codificações são codificações de civilói. As codificações são codificações influenciadas pelo direito europeu continental. Acontece com o tempo, como eu já estava e já estava defendendo no constitucionalização, que é a primeira tese de doutorado, agora já na terceira edição, já atualizada pelo novo CPC, como eu já estava defendendo no constitucionalização, essas correntes vão se fundir e não vão se fundir só no Brasil. As grandes tradições estão se fundindo seja no Brasil, seja em outros ordenamentos jurídicos. Os icebergs do comum lói e do civil lói estão se aproximando. No Brasil, nós temos esse modelo em transição ou um sistema misto, se vocês preferirem, ou até preferiria dizer que é um sistema misto, mas para ser um sistema misto ele precisa se reconhecer assim. Porque nós temos uma série de institutos, mandados de segurança, pequenas causas, ações coletivas, injunctions e content of court, alternativa e dispute resolution com agora com acordos penais e pacto de não petendo na ação de improbidade administrativa e inclusive os precedentes vinculentes, que são institutos, claramente, de comum lói. Isso foi reconhecido inclusive pela Ada Pelegrini de novo e pelo professor Kazul Batanabi na edição deste congresso da International Association of Civil Law como lói e civil lói o futuro das categorias. Um congresso de 2008, publicado o livro em 2009. Bom, então, se nós temos esses precedentes, afinal de contas, o que eles são? No ordenamento jurídico brasileiro, nós fizemos uma operação que não foi necessária no comum lói. No comum lói, a vinculatividade dos precedentes, ela foi construída culturalmente no direito, pelas próprias Cortes Supremas. No direito brasileiro, esta vinculatividade foi reforçada pelo legislador constitucional, foi reforçada com as súmulas vinculantes, por exemplo, e foi reforçada no Código de Processo Civil com a introdução formal de precedentes vinculantes. O legislador introduziu formalmente precedentes vinculantes. Precedentes que são normativos e, portanto, tem que ter um conteúdo de precedentes para serem precedentes e que são formalmente vinculantes porque estão previstos no nosso ordenamento jurídico como vinculantes. Essa sistemática, eu procurei traduzir no valor vinculante dos precedentes com uma teoria da interpretação que mostra que não é que o judiciário crie direito. O judiciário tem uma função de interpretar o direito, ele está integrado ao poder legislativo nessa função. Ele tem uma função tendencialmente cognitiva, inclusive de preservar o ordenamento jurídico. Então, uma fase realista de identificar o problema, se o problema já tem uma resposta pelo ordenamento jurídico, uma fase moderada, portanto, cognitiva, de aplicar o direito e se já existe precedente que resolve a questão, a aplicação do precedente é obrigatória e uma fase para os casos em que há uma distinção, há uma necessidade de superação, há uma necessidade de fazer uma glosa à legislação, porque a legislação não responde a todos os problemas, aí sim nós temos um precedente que precisa passar por um teste de universalização, um precedente, como diz uma colega aí do Supremo Tribunal Federal, assessora aí do Supremo Tribunal Federal, Paula Pessoa, um teste de universalização, a ideia de que nós precisamos fazer uma universalização da decisão, ou seja, precedentes vão existir tanto melhor e a cultura de precedentes vai pegar, vai funcionar tanto melhor quanto mais nós tivermos a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, uma universalização daquela interpretação responsável que o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça deram para determinadas questões controversas e que exigiam uma decisão do Tribunal para serem bem resolvidas. Do ponto de vista formal, os precedentes estão no rol do 927. Inclusive, recentemente, o STJ decidiu, e para a minha alegria, de maneira que eu concordo completamente, ampliar esse rol para dizer que todos os órgãos fracionários que têm a função de estabilidade, de dar estabilidade e unidade à jurisprudência, eles formam precedentes. Então, por exemplo, as sessões do STJ também vão formar precedentes. Elas entram aí como uma espécie de órgão plenário ou órgão especial do tribunal. Elas têm uma função de dar essa unidade. Nós temos um rol que é um rol formalmente estabelecido pelo ordenamento jurídico, exemplificativamente no artigo 927, mas outras normas dentro do nosso ordenamento também podem introduzir formalmente os precedentes. Esse rol gera dentro do nosso código de processo civil um leque de casos em que nós temos uma potencial formação de precedentes. E aí eu gostaria de dizer que parcela da doutrina muito focada numa orientação clássica do comum ló costuma afirmar que eu não tenho como saber que eu vou ter um precedente antes de o precedente ser aplicado pelo juiz do caso futuro. Será? Vamos olhar para o nosso direito positivo. Vamos olhar para essa série de dispositivos que fomentam a formação de decisões com caráter de unidade do ordenamento e que portanto tem uma tendência a formar precedentes. Para além do aspecto formal constando o aspecto material rácio decidente fundamentos determinantes que são as circunstâncias fáticas mais a solução jurídica necessária e suficiente não sendo caso de óbito perdido estando presente a convergência de votos estando presente a ideia de algo que foi agregado o ordenamento jurídico portanto uma interpretação operativa algo que se acrescentou ordenamento jurídico que passou a ser a interpretação responsável daquela norma não há como negar que se formou um precedente e que isso é o que se espera para garantir a unidade e não depende das boas razões desse precedente depende de qual questão estava sendo discutida e nós vamos continuar analisando isso a partir daqui porque nós temos também a aplicação desses precedentes vocês vejam nesse arco também extenso de dispositivos do nosso CPC que nós aplicamos precedentes desde o julgamento liminar de procedência na tutela de evidência nós aplicamos precedente na ação decisória porque se nós vamos considerar o precedente como norma e o próprio o CPC o faz também o precedente passa a ser passível de ser alegado por violação com a base na ação decisória nós vamos alegar precedentes em toda a extensão da atuação ao longo da história de um processo judicial os precedentes portanto e aí eu entro na questão que me parece mais importante do ponto de vista prático os precedentes portanto não podem ser normas gerais e amistradas em nenhum momento nós podemos aderir a qualquer doutrina que diga que precedentes são uma substituição do legislador e que para tanto eu preciso de uma autorização constitucional para que o poder judiciário legisle poder judiciário não legisla poder judiciário faz né excetuando a hipótese do regimento interno poder judiciário o que faz o poder judiciário é decidir casos e poder judiciário interpretando casos a partir da interpretação dos casos das circunstâncias fáticas que estão nesse caso é que vai formar o que é o precedente a norma geral e concreta que vai se aplicar aí aos casos futuros para que possa ser aplicada essa norma geral e concreta ela precisa ser comparada com as circunstâncias fáticas do caso futuro para que havendo a mesma solução eu a mesma circunstância fática eu tenha a mesma solução para passar naquele teste de universalização que nós comentamos no início a garantia de universalização e a garantia daquilo que eu procurei explicar como sendo um princípio de racionalidade do ordenamento jurídico eu só tenho um ordenamento jurídico nacional se ele tem essas preocupações então a nossa tradição ela está em uma fase de mudança a tradição jurídica como diz Patrick Glein nesse importante livro de direito comparado ela é uma tradição como informação comunicada é por isso tão importante o trabalho dos núcleos o trabalho que está sendo feito na cesta inteligente de divulgação dessa nova cultura de precedentes porque nós precisamos compartilhar essas informações discutir essas questões e compreender essa mudança da tradição que está nesse caminho que está sendo adotado para que as cortes supremas brasileiras assumam o papel de cortes de unidade do direito de cortes de precedente isso aconteceu também no comum law o comum law não tinha desde o início precedentes vinculantes para que nós falássemos de precedentes vinculantes no comum law nós precisamos olhar os casos do século 19 no caso dos Estados Unidos no século 20 é que a suprema corte americana acaba adotando uma teoria dos precedentes portanto é possível dizer que o comum law que tem essa história longa de mais de mil anos só recentemente passou a adotar uma teoria dos precedentes vinculantes no caso dos Estados Unidos que é o ordenamento mais próximo pela nossa tradição funcional nesse caso coronado oil em que o Justice Brandes disse o seguinte é mais importante que o direito seja estabelecido do que ele seja estabelecido de maneira correta e aí entra a ideia de que precedentes não são principalmente sobre boas razões mas sobre a autoridade do tribunal de dar unidade ao direito porém há uma ressalva o que nós poderíamos chamar aqui de defesability a ideia de derrotabilidade para que o ordenamento jurídico não fique engessado cristalizado bloqueado estarem decises ou estarem dequises não são um comando inexorável é possível sim nós termos um avanço da jurisprudência termos rediscussões termos distinções relevantes que deixem de aplicar o precedente para situações que não devem ser aplicados e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso mais adiante então o precedente ele não é a lei a lei vincula e se a lei vincula e é aplicada não há necessidade do precedente o precedente surge mesmo nos países de comuló para citar aqui Milma Cormick como uma glosa ao direito legislado mesmo no país de comuló é raro hoje nós termos os precedentes como puro case law eles geralmente decorrem de uma interpretação do ordenamento jurídico do direito positivo já vigente e já aplicado e daí a importância dos fatos porque são os fatos especialmente hoje que a gente fala de cláusulas gerais conceitos jurídicos indeterminados em que nosso ordenamento tem aplicação direta da constituição e que exige às vezes a necessidade de composição constitucional de determinadas matérias a importância dos fatos para construção e da causa para construção do precedente porque o precedente surge das circunstâncias fáticas dos fatos materiais é sobre esses fatos que nós debatemos para a construção da raça e o decidente da solução jurídica essa metodologia jurídica não é a metodologia que nós aprendemos nas universidades infelizmente nós aprendemos nas universidades brasileiras ainda a lógica da dedução e da subsunção e isso é algo que nós estamos criticando há mais de 20 anos mas ainda é a metodologia mais presente nas nossas universidades nós não estudamos por casos e nós precisamos passar a estudar por casos se nós estamos num modelo de precedentes a gente precisa passar a estudar por casos para entender como aplicar casos para a identificação do direito a partir dos fatos a identificação do direito a partir dos fatos que gera uma lógica indutiva e de concreção vamos falar aqui dos princípios do código civil boa fé objetiva que agora estão no código de processo civil boa fé objetiva no código de processo civil cooperação no código de processo civil nós temos regras que detalham esses princípios mas além das regras eles estão lá como normas fundamentais para orientar mudou a lógica dos princípios os princípios no processo não são mais binários como era antigamente a ideia de inquisitorial versus adversarial eles são agora objetivos gerais eu estou provocando o ordenamento jurídico a um determinado sentido ele deve ser interpretado no sentido de que o processo é um ambiente cooperativo o processo é um ambiente de formação de soluções justas e para tanto todos que no processo operam devem cooperar então a verdade processual que é o que eu tenho defendido a partir do Luiz Ferraioli é uma ideia de verdade aproximativa o valor virculante dos precedentes eu deixei de falar isso mas é importante dizer é uma tese de doutorado escrita na Itália tendo como orientador o Luiz Ferraioli então o debate que eu tive no valor virculante dos precedentes é com o jurista de civil law é para justificar do ponto de vista da teoria do direito os precedentes para países de civil law ou para países híbridos como o nosso e o que o Ferraioli fala é que existe uma verdade seja ela do ponto de vista fática ou seja ela do ponto de vista jurídico e os precedentes entrariam na parte da verdade do ponto de vista jurídico uma verdade que no caso da verdade fática é sempre falseável depende de prova pode ser discutida pode ser debatida pode ser impugnada e no caso do ponto de vista jurídico é sempre opinável argumentável depende da argumentação depende da discussão feita dentro do processo o problema principal que nós devemos combater é a guerra ideológica pela verdade a ideia de uma degradação da verdade empírica pública intersubjetivamente controlável em um convencimento subjetivo do julgador a ideia de iluministas e racionalistas desiludidos que deixam de acreditar que é possível discutir a verdade do ponto de vista jurídico e a verdade do ponto de vista fático dentro do processo se as circunstâncias fáticas são as mesmas do ponto de vista material para que nós possamos aplicar o precedente é contra isso que nós devemos nos opor é contra a ideia de um decisionismo feito da falta de fundamentos de um decisionismo em que não há uma verdade intersubjetivamente controlável que não há uma discussão correta em profundidade sobre a adequação ou não do precedente tanto do ponto de vista fático quanto do ponto de vista jurídico e aí eu trouxe para lembrar aqui uma frase que eu acho antológica que foi dita em uma comissão parlamentar de inquérito com relação a essa ideia de nós nos iludirmos a respeito de ciência nós temos que provocar a ciência novamente como espaço de acreditar crer que é possível ter um discurso intersubjetivo fundado em ciência e em verdade em um procedimento estruturado para a busca da verdade e um procedimento estruturado para a busca da verdade do ponto de vista jurídico implica em nós conhecermos os precedentes como disse o ministro Rogério Schietti da STJ a distribuição da justiça é também um serviço público e as partes tem direito a unidade do ordenamento jurídico as partes tem direito a que conhecendo os precedentes das portas supremas possam argumentar com base nesses precedentes para a defesa de seus direitos para a tutela de seus direitos aqui citação e dois importantes colegas que trabalham com o tema de precedente mais ou menos nessa mesma ótica que eu estou expondo para vocês Daniel Mitigiero e Luiz Guilherme Marinoi portanto nós temos que abandonar aquela visão do civil law de boca da lei e nós temos que abandonar a visão do comum law de oráculos do direito a leitura que parte da doutrina faz dos precedentes ingleses conforme sua força argumentativa de que eles apenas seriam precedentes se fossem boas as suas razões é pré-benta pré-aust e pré-vinculatividade dos precedentes na House of Lords E aí eu entro no tema 666 acho que é esse o tema botei de cabeça aqui mas eu acho que é esse o tema mesmo um tema interessantíssimo para nós estudarmos os precedentes porque foi uma discussão muito longa era uma matéria que precisava ser decidida tanto é que depois voltou no tema 897 foi decidida ela precisava ser discutida mas vejam o voto do ministro Luiz Roberto Barroso nesse tema quão importante a preocupação que o Supremo tem tido com uma formação de uma mentalidade correta a respeito dos precedentes nós temos um caso concreto que é uma ação de reparação de dano por um acidente automobilístico e aqui era na afetação uma repercussão geral para discutir a prescrição nas improbidades administrativas e aí diz o ministro qualquer coisa que tenha sido afirmada para além da prescritibilidade da ação de reparação de dano por acidente automobilístico foi afirmada além do que era objeto da discussão não estamos em condições de afirmar uma tese por falta de contraditório contraditório sobre os fatos da causa o que não havia sido discutido não pode ser decidido as partes não debateram isso nem é relevante para o desfecho desse caso de modo que não podemos tomar uma decisão dessa magnitude quer dizer parte de nosso trabalho fui advogado há muito tempo é ponderar e levar em conta os argumentos de ambos os lados essa é a regra número um do direito ouvir os dois lados e aqui eles tinham ouvido só a questão da reparação civil e não a questão da improbidade e aí ele disse mais nós ao estabelecermos um sistema de repercussão geral estamos na verdade estabelecendo como trabalharemos com precedentes e eu me converti nos últimos tempos a posição defendida pelo ministro Marco Aurélio de que a tese da repercussão geral deve ficar o mais próximo possível do caso concreto não avançando em proposições e tese fora do caso concreto a questão de direito necessária para a solução do caso concreto nós temos aí muita doutrina sobre isso a ideia de que o caso tem que fazer parte da discussão mas como disse o ministro essa é uma opção filosófica importante que nós estamos fazendo aqui e eu gostaria de pontuar para termos um padrão e um outro caso prático que eu queria trazer para vocês é o caso da legitimação versus representação já que também as cestas inteligentes se ocupam dos processos coletivos um caso em que há um diálogo na divisão de trabalho entre o STJ e o STF um diálogo virtuoso porque é uma decisão sobre um tema complexo um tema de difícil compreensão e que em um primeiro momento houve um ruído eu até não trouxe aqui a figura desse importante livro sobre economia comportamental o ruído mas recomendo aqui a todos o ruído é justamente a falta de calibragem de uma decisão que é involuntária houve um ruído porque quando se decidiu essa matéria quando se formaram os temas 88.499 do STF a aplicação pelo STJ e o entendimento de parcela da doutrina brasileira era de que as associações não tinham mais legitimação para as ações civis públicas sem a juntada da autoridade da autorização assemblear e da lista de seus associados e o STJ passou a decidir dessa forma negando legitimação para as associações que não tivessem juntado esse documento mas aí teve um embargo de declaração no STF excluindo dos temas para deixar claro nos embargos de declaração excluindo dos temas as ações civis públicas porque elas não são o entendimento do ministro ações coletivas ordinárias o que se fez foi aquilo que é a boa argumentação jurídica discussão sobre o caso concreto os casos não eram casos de ações civis públicas eram ações por representação com base no artigo 5º inciso 21 da Constituição Federal e se fez a distinção se fez a distinção esses são os dois casos tema 82 e tema 499 e nos embargos de declaração que acabaram resultando na reversão da jurisprudência do STJ e por isso esse diálogo virtuoso entre as portas quando o STJ percebeu que o Supremo esclareceu a questão o STJ disse realmente a questão não foi decidida pelo STF vou reconsiderar as minhas decisões vou reverter as minhas aplicações do precedente porque aquilo não havia sido decidido pelo Supremo disse o ministro Marco Aurélio o que não julgamos foi a problemática da ação subpública por isso não devemos inserir na tese algo a respeito e para finalizar o ministro o Ricardo Lewandowski anuiu a tese tem que ser realmente minimalista porque tem que ser vinculada ao caso ao que está sendo discutido um outro exemplo também recente tema 1119 é desnecessária autorização expressa dos associados a relação nominal desse bem como a comprovação de filiação prévia para cobrança de valores petréticos a título judicial decorrente de mandato de segurança coletivo empretado por entidade associativa de caráter civil porque se trata de uma ação coletiva não de uma ação por representação e também uma distinção uma análise que o Supremo fez posterior para discutir a questão de se há ou não legitimidade das associações genéricas ou seja nós estamos passando a fazer uma interpretação mais rica a partir dos casos com os problemas concretos uma aplicação mais responsável do direito em que o caso concreto uma vez universalizado tendo sido decidido pelas Cortes Supremas ele vai se aplicar para todos os demais casos que sejam similares que tenham as mesmas circunstâncias fáticas e a gente faz isso por uma boa razão precedentes tem uma boa razão que é dar clareza unidade racionalidade segurança jurídica liberdade no nosso ordenamento jurídico ampliar o reconhecimento e a dignidade das próprias Cortes Supremas e reconhecer o seu papel fundamental na Constituição é possível nesse sentido uma interpretação protestante baseada apenas em novos fundamentos eu acho que não eu acho que os fundamentos tem que ser capazes de gerar uma distinção já que a superação ela só pode ser feita pela própria Cortes Supremas mas se os fundamentos mostram que o caso é distinto e depois a distinção chega até a Cortes Supremas e ela entende que não é o caso da distinção isso é um outro problema a alteração legislativa por exemplo pra mim é um claro exemplo de distinção porque é um diálogo contínuo entre o Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal de Justiça e o legislador que é um diálogo contínuo como nós vimos precedentes estarem decisas não são comandos inexoráveis nós podemos ter novas discussões a respeito desses temas então a boa interpretação as boas razões elas podem fomentar boas distinções podem levar a nova discussão do tema podem levar até mesmo a superação o precedente pode ser derruído pode ser derrocado e também há a possibilidade de nós argumentarmos com a ideia de derrotabilidade diante de razões que sejam tão relevantes que a manutenção do precedente possa ser negativa para o próprio sistema jurídico e que o Supremo e o STJ tenham aí a oportunidade de analisar novamente a matéria isso não acontece de uma hora para outra isso vai acontecer ao longo do tempo mas eu acho que é uma questão que nós podemos continuar debatendo daqui a pouco para me encaminhar para o final eu queria reforçar a ideia de que nós não podemos ter uma aplicação mecânica dos precedentes esse quadro do Bruegel ele traz o ícaro desabando dentro do mar e ele desaba dentro do mar enquanto o agricultor lavra sem prestar atenção nesse fato você veria quem sabe aonde quer chegar escolhe o caminho e o jeito de caminhar o Marcelo citou essa frase dizendo que o ministro costumava encerrar as suas palestras com essa frase eu acho que se nós queremos um sistema justo um sistema de justiça que seja mais barato mais rápido mas também justo nós precisamos ter essas preocupações eu agradeço aqui a oportunidade de falar com os colegas me coloco aí à disposição para que a gente possa debater sobre esses assuntos e outros temas que acharem interessantes muito obrigado parabéns professor Hermes fantástica essa exposição eu fiquei muito atenta aqui a todas as suas palavras e foi realmente incrível porque de forma alguma a questão ficou muito ligada ali ao formal foi realmente uma exposição ao mesmo tempo leve e muito profunda muito abrangente fantástico mesmo eu só tenho que parabenizar hoje aprendi diversas lições e ao final me emocionou duplamente tanto pela homenagem ao ministro Sanseverino que sempre para nós esteve à frente aí do do sistema sempre à frente da comissão gestora de precedentes do STJ realmente uma pessoa muito engajada e que contribuiu bastante para que tenhamos hoje um sistema muito mais organizado e que realmente olha para os precedentes de uma maneira diferente então uma homenagem justíssima e o que me emocionou também foi trazer essa ideia do humano que nós falamos de um sistema de precedentes da questão de termos um caráter normativo daquilo que é julgado tanto pelo Supremo quanto pelo STJ dessa norma de universalização fantástico mas e o humano o humano é o fim último da prestação jurisdicional e me tocou muito quando o senhor trouxe a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU porque aqui no Supremo a gente classifica os precedentes segundo essa agenda do bem que visa que avancemos todos nós todos os povos e nações até 2030 juntos para um mundo melhor então eu estou realmente encantada foi uma tarde de muitos aprendizados e também de muita emoção eu abro agora para as perguntas dos colegas a gente vai fazer do modo que fazemos todas as sextas-feiras quem quiser fazer alguma colocação alguma pergunta para o professor Hermes por favor pode levantar a mão e eu passo a palavra na sequência a Júlia já levantou a professora Dulce também então professor Hermes teremos aí alguns debates acerca das suas colocações tão profundas e tão profícuas em relação aos precedentes e boas razões Júlio por favor Obrigado Aline primeiro antes de mais nada que realmente queria agradecer ao professor Hermes por ter feito essa palestra tão rica e tão cheia de detalhes e realmente ficou muito instigante aqui para a gente como Aline falou as ODS tanto o Municipal do Itácio e São Severino são assuntos que tocam muito os nossos corações aqui e nos levam para esse caminhar e eu queria fazer um aspecto que é novo que aconteceu agora na semana passada e queria escrever a opinião do professor Hermes professor Hermes nós tivemos na primeira vez no Supremo Tribunal Federal um voto conjunto apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes e o senhor falou muito do caminhar o caminho eu fiquei aqui anotei aqui como caminho como o caminhar da palestra da gente entender os precedentes e aí a indagação que parte da doutrina tem e inclusive nós temos será que nós estamos num caminho para mudar como nós estabelecemos os precedentes de votos seriados para uma posição da corte num documento só então a primeira indagação era essa e um outro ponto que eu não consigo deixar de não fazer pode ser até uma piada eu citou muito o Jeremy Bainton o Jeremy Bainton é um filósofo que eu tenho na minha ignorância muita dificuldade de ser contra e dizer não e dizer coisas e cada vez mais na minha vida eu tenho que ele tem cada vez mais razão mas aí eu me lembro que ele deixou o corpo embalsamado eu falei bem eu até uma pessoa muito inteligente às vezes não pode estar certa em tudo mas é só uma brincadeira aqui para a gente conversar e queria lhe ouvir nesse aspecto será que nós estamos num novo caminhar num novo começar nas Cortes Supremas para trabalhar como nós vamos formar o precedente? Muito obrigado Aline pelas palavras muito obrigado Júlio pela excelente indagação inclusive pela provocação do Benta eu tive lá na UCL inclusive uma visita juntamente com o professor Daniel e outros colegas nós tiramos uma foto com o Benta para nós lembrarmos dessa curiosidade eu gostei muito da maneira como tu colocou essa curiosidade porque realmente ele ainda exigiu no testamento que ele estivesse presente em todas as reuniões então você vê que nem sempre poderia estar certo muito bem colocada muito interessante mesmo essa situação do Benta e o que eu gostaria de dizer sobre a tua colocação a tua pergunta mas na verdade eu acho que tu já deste a resposta é que é exatamente isso as culturas se transformam na medida que novas práticas vão sendo adotadas e essa prática do voto conjunto ela vai no sentido do julgamento percúria eu acho que nós temos que trabalhar para que o tribunal cada vez mais sem obstar a possibilidade de votos dissidentes ou votos concorrentes quando o ministro entenda necessário que a cultura vá se transformando porque isso ajuda muito inclusive saber qual é a posição concentrânea dos ministros a gente tinha uma tradição de votos separados mas que era uma tradição que não estava pensando nisso tem muitos estudos hoje defendendo essa necessidade que os votos sejam percúria numa cultura de precedentes para evitar a necessidade de interpretação de textos e encontrar mais facilmente os narrowest grounds a ideia de que os fundamentos são os mesmos quando eu tenho muitos votos isso acaba gerando uma dificuldade de interpretação e isso prejudica o papel que os precedentes assumem como leading case porque já não importa mais só o voto do relator não importa mais o voto conjunto da corte importam os votos isolados também para identificar afinal de contas qual foi a raça decidente que já não é uma tarefa fácil então eu gostei muito dessa observação acho que esse exemplo que tu deste é um exemplo muito positivo do esforço que a corte tem feito para passar essa nova cultura e eu no caso que eu citei do tema 66 é interessante que o diálogo entre os ministros se estabelece de tal forma que o ministro Gilmar Mendes é o ministro que mostra que a maneira como o tema de repercussão tinha sido afetado levava na afetação um óbito erdicto que não era e nem poderia ser a raça decidente porque não fazia parte do caso então eu agradeço a pergunta realmente uma pergunta muito interessante muito inteligente porque mostra como essa cultura já está em transformação muito obrigada professor Zanetti vou passar a palavra agora para a professora Dulce que também tem um questionamento e uma colocação a fazer Oi pessoal boa tarde a todos primeiro parabéns professora pela sua fala eu amei adorei eu já queria só um minuto desculpa meu marido acordou gente quero parabenizar pela palavra foi maravilhoso aqui a gente está em noite de São João mas eu disse eu não posso faltar esse quarto excepcionais hoje eu fico muito feliz de ver essa preocupação com o fato jurídico relevante não se afastar tanto do caso concreto nos precedentes eu trabalho na admissibilidade dos recursos excepcionais e também tenho um curso de elaboração de mentas jurisprudenciais e às vezes quando eu tenho eu falo em menta eu fico até com medo como é que as pessoas vão interpretar isso porque eu sei que às vezes as emendas não estão sendo tão elaboradas de forma tão comprometidas e no último curso que eu comecei de mentas eu compartilhei com os alunos um texto que falava que quem vê emenda não vê precedente e aí quando eu compartilhei esse texto eu pensei poxa será que esse texto é legal para o curso que eu estou ministrando aqui mas eu justamente queria compartilhar com eles um olhar crítico no assunto um olhar problemático e de fato a emenda ela não é o precedente a emenda não tem natureza jurídica de julgamento mas ela é um resumo do julgamento e a gente não pode negar os reflexos que as emendas tem na realidade na aplicação no dia a dia quando a gente elabora a minuta que vem as emendas e a gente passa a entender aquilo ali como se fosse um precedente e no curso eu trabalho muito isso do fato jurídico relevante e falo muito isso professor como o senhor falou de que nós não legislamos de que o precedente tem que estar atrelado a um caso concreto e a definição mesmo que a gente não esteja diante de um precedente vinculante de um precedente só pessoas mas eu falo muito que nós precisamos elaborar emendas com seriedade para que ali ela realmente tenha a gente coloque ali a informação e aí observando regras de padronização da linguagem mas que a gente observe o fato jurídico relevante o que dá em sejo aquele entendimento do colegiado porque trabalhando na admissibilidade dos recursos excepcionais também eu já compartilhei isso aqui algumas vezes a gente vê situações que a gente não sabe com o alcance daquele precedente até o tribunal superior e aí na admissibilidade para a gente negar seguimento ao recurso a gente fica até confuso nisso então eu tenho impressão que se os precedentes não forem definidos mais fechado se atralando ao caso concreto a gente termina gerando mais insegurança jurídica do que segurança jurídica e essa fala do senhor também professor sobre a questão do humano eu acabei de fazer o curso da Infam de formação de formadores e a gente trata muito isso lá dessa formação humanística sabe a gente ficar preocupado com casos de resolver problemas com muito compromisso e aí voltando mais um pouco a questão das imintas eu estudo muito também essa questão do acesso às cortes superiores e a tendência é que os processos fiquem nos tribunais locais então a gente precisa fazer um trabalho sério e precisa tomar muito cuidado realmente com essa aplicação dos precedentes foi uma alegria para mim estar aqui com vocês professor parabéns e obrigado aí Aline por me dar um espacinho para falar de um tema que eu gosto tanto tá muito obrigado professora Dulce posso responder Aline sempre por favor muito obrigado foi ótima essa essa indagação agradeço muito a pergunta e a própria atividade que você desenvolve porque nós estamos hoje com uma cultura nós temos uma cultura híbrida então nós já temos a cultura das imintas né e eu acho que a gente não deve abandonar culturas que nós já temos quando a gente estuda essa questão eu até no valor vinculante acabei escrevendo sobre esse problema qual é o problema súmulas ementas não são precedentes súmulas ementas teses não são o precedente e eu concordo não há nenhuma dúvida que elas não são o precedente mas será que elas não têm um papel será que numa cultura em que nós já estamos acostumados a lidar com súmulas ementas e precedentes a doutrina pode negar essa realidade de fato e não se preocupar com a qualidade do que vai nas súmulas ementas e precedentes se critica muito as máximas italianas os acentos portugueses a nossa súmula não tem exatamente a mesma origem a nossa súmula em algum momento diz o Aleomar Balheiro ela já era uma preocupação com a formação de uma cultura de precedentes porque a gente já tem essa natureza híbrida nós não podemos nos comparar com a Itália onde o ofício maximário nem é um grupo de julgadores que decide os casos é um lugar separado não são nem as pessoas que decidiram o caso nem o grupo de pessoas que decidiram o caso e aí eu pergunto bom se é assim qual é a função que a gente pode preservar para as ementas para as súmulas e para as teses eu acho que o Supremo tem se preocupado com isso quando começa a votar teses a unanimidade procura construir teses a unanimidade já tem começado a se preocupar com isso o lugar é o lugar da difusão dos fundamentos determinantes o lugar de que nós estamos falando é que esse é um espaço que não vai necessariamente ser o precedente mas é um espaço privilegiado de difusão é um espaço de comunicação daquilo que pelo menos há uma certa unidade de entendimento pelo tribunal de que representa os fundamentos determinantes do caso que está sendo analisado e aí há uma necessidade de preocupação de incluir elementos dos fatos materiais nessa nessa ementa nessa súmbula nessa tese para que ela não possa ser interpretada de forma abstrata e se aplicada como se fosse uma legislação porque ela não é e nesse ponto alguns colegas que participaram da discussão do CPC deram uma grande contribuição eu posso citar aqui vários deles mas eles deram uma contribuição muito importante que foi dizer olha nós precisamos discutir sobre a súmula quando a gente fala agora desse modelo de precedente e aí veio o 926 parágrafo segundo as 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 súmulas elas devem ter relação com as circunstâncias fáticas dos precedentes que lhe deram origem resolvendo um problema que nós sabemos Roberto Rosas aqui para homenagear né Roberto Rosas foi recentemente homenageado com um livro de homenagens nós sabemos que muitas dessas súmulas eram súmulas que não tinham nenhuma relação com os precedentes e aí nós gerávamos um problema porque as súmulas passavam a ser vamos dizer assim acéfalas então a súmula é um importante instrumento de comunicação de difusão da rácio decidente dos fundamentos determinantes e é um texto que sempre tem que ter uma preocupação muito grande por parte dos julgadores o Fred Didier Junior o professor Fred Didier Junior defende isso no livro dele e influenciou até onde eu sei a redação do regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia para que nas emendas constassem esses elementos que fosse possível identificar ali os fundamentos determinantes pode não ser todos porque a gente sabe que existem casos que tem raciones decidente pode ser que lendo o precedente encontre outros fundamentos determinantes relevantes para resolver outros casos mas pelo menos aqueles que o tribunal já tem presente ele deve e pode usar esse veículo de comunicação de difusão dessas ideias que são as emendas as súmulas e as teses para já deixar bem claro então parabéns aí pelo curso já fiquei muito interessado já fiquei muito interessado eu sou eu sou diretor da escola do Ministério Público do Espírito Santo do CEAF e sou também coordenador da Escola Nacional do Ministério Público diretor da Escola Nacional do Ministério Público ligado ao Colégio de Diretores de Escola do Ministério Público e me interessa muito saber dessa possibilidade da gente discutir isso porque eu acho que também ali o Ministério Público tem um papel em fomentar essa discussão nos órgãos colegiados para que as emendas as teses retratem o que foi discutido efetivamente no caso e também gostei muito de saber do curso de formação de formadores da Infam que eu sou um grande fã desse curso é muito legal eu acho que esse aspecto humano sem ele a gente não consegue prestar um bom serviço no sistema de justiça e é isso e eu queria dizer isso para a Línia e deixei de dizer eu acho que é isso num momento em que todos nós estamos um pouco inseguros o que vai sobrar do direito depois do chat GPT o humano sobra o humano sobra o humano não é substituído pela inteligência artificial eu acho que é isso que nos especializa essa humanidade e fico muito feliz de saber da preocupação de todos nós aqui com esse propósito muito bom Zanete inclusive na semana passada tive o prazer de estar mesmo que virtualmente no Ministério Público do Estado do Espírito Santo falando lá para procuradores promotores e servidores sobre o tema então para mim foi uma grande honra obrigado pelo convite Zanete Muitos elogios viu Marquio gostaram demais da tua fala aqui deixa eu registrar isso porque é meritório foi excelente essa interação muito importante para todos nós não foi só para o Ministério do Espírito Santo porque foi transmitido pela Escola Nacional do Ministério Público para todos os outros colegas do Brasil muito obrigado Obrigado e tudo isso que a gente estava falando eu gosto muito eu fiz esse diálogo na semana passada com o Cássio Carpinella e com o Alexandre Freire no painel que eu conduzi no evento do Ministro Samirino que eu convido todos a acessar agora no YouTube agora sim após esse e assistir o evento completo que está no YouTube a gente não disponibilizou ele ao vivo no YouTube mas ele já está disponível os três dias do evento a gente tem sido um evento muito emocionante um evento bem técnico também com vários professores e contou com 21 ministros então não é todo evento que tem 21 ministros falando 22 com o ministro Fux que falou na abertura então fala todos e já passa a palavra aqui diretamente para o doutor Renato Castro de Supervisório do GEPNAC Renato eu estou olhando os parabéns pela exposição e indo direto ao assunto me parece que dentro dessa construção de uma cultura brasileira de precedentes uma coisa que vem enfraquecendo o sistema é essa insistência em não observar precedentes ou seja eu vejo muitos magistrados preocupados em perder independência então se o senhor pudesse passar uma mensagem para quem tem essa resistência porque eu acho que se ela não for rompida não vai funcionar então se o senhor pudesse falar rapidamente sobre isso agradeceria muito muito obrigado doutor Renato pela pergunta porque ela é é a fundamental é a pergunta fundamental e eu discuti muito isso inclusive com o Ferraioli durante o período de elaboração da tese o Ferraioli tem uma na teoria do garantismo essa proposta de que o ordenamento jurídico ele tem que ser interpretado de maneira tendencialmente cognitiva então os juízes tribunais os juristas os advogados o ministério público defensoria estão vinculados pelo direito então nós temos que ter uma certa confiança no ordenamento jurídico o que ele chama de otimismo normativo e pessimismo potestativo citando o Danilo Zou aquela passagem do ministro Schietti ela fala exatamente disso na necessidade de nós sabermos que o juiz é antes de tudo um guardião do ordenamento jurídico e aí a pergunta que pode parecer estranha mas foi uma das questões que eu debati muito com o Ferraioli portanto não é estranha não é uma questão simples nem é uma questão vulgar não é uma questão de menos importância é onde fica a independência do juiz e o que o Ferraioli defende na teoria do garantismo o juiz é tanto mais independente quanto mais ele é submetido a lei só que aqui norma jurídica não é mais norma lei só é norma lei e norma precedente isso garante a independência do juiz garante a imparcialidade do juiz porque ao aplicar o precedente ele não está submetido a pressões internas nem pressões externas ao aplicar o precedente ele está aplicando o ordenamento jurídico e ele está protegido pelo próprio ordenamento jurídico que ele aplica é por isso que por exemplo na recomendação 134 que fala do sistema de procedentes e leva a essa ideia de aplicação dos precedentes a importância de aplicação dos precedentes nós vemos tantas vezes essa questão porque isso preserva a independência do juiz protege a imparcialidade do juiz e é isso que garante o ordenamento jurídico adequado sem retirar a humanidade do juiz a sensibilidade do juiz de identificar as circunstâncias fáticas concretas dos casos que são diferentes daquilo que estava sendo discutido no precedente sem retirar a possibilidade do juiz alertar aos tribunais que olha essa questão precisa ser realizada porque o tempo está mudando as coisas estão mudando a realidade mudou nós já temos que repensar essa decisão esse precedente precisa ser repensado muitas vezes isso surge de casos concretos e eu vou citar um exemplo para dizer primeiro da necessidade de nós aplicarmos os precedentes porque eles é que garantem os direitos humanos os direitos fundamentais e o exemplo é o caso Brown vs Board of Education que levou 30 anos para transformar essa realidade nos Estados Unidos é um caso muito discutido muito debatido tem muita bibliografia sobre o assunto mas é um caso que exigiu uma postura forte da Suprema Corte e dos diversos Estados na implementação da decisão da Suprema Corte para mudar uma cultura que era realmente uma cultura inconstitucional mas essa cultura era baseada num precedente anterior que era errado que é o Plessy vs Ferguson um precedente de 1894 se eu não me engano que dizia separados mas iguais separados mas iguais a ideia de que a igualdade entre brancos e negros poderia se dar na separação o que o caso Brown fez foi permitir à Suprema Corte que redecidindo e rediscutindo o caso portanto superando o precedente anterior estabelecesse um novo precedente esse novo precedente no sentido de que a separação é inerentemente desigual nós somos uma só sociedade no Brasil somos uma só sociedade com liberais conservadores e progressistas e o sistema de justiça é para toda essa sociedade os juízes vão ser mais independentes na medida em que seguirem os precedentes o que não significa dizer que eles não podem apontar necessidade de superação o que não significa dizer que eles não podem encontrar circunstâncias suáticas no caso concreto que sejam distintas e portanto mereçam a distinção e auxiliar as Cortes Supremas a refinar os precedentes a aplicar melhor os precedentes a gente viu alguns exemplos disso quando eu aplico precedentes eu sou mais independente e mais imparcial porque não há um direito a um juiz há um direito a um ordenamento jurídico o juiz que está lá em Berlim o promotor de justiça de Berlim daquela metáfora do boleiro de Saint-Souci a ideia de que eu posso recorrer a alguém para fazer valer o ordenamento jurídico é a ideia de que o ordenamento jurídico é um só e que todos os juízes representam esse ordenamento jurídico a independência e a parcialidade dele está nessa ideia e não na postura individualista então acho que a gente ganha muito e os próprios juízes ganham em até vou até dizer viu tu me permiti dizer aqui ganham em dignidade do ponto de vista da representatividade entre os pares mas ganham também em qualidade de vida quando eles seguem os precedentes porque os precedentes devem ser reafirmados para que a gente tenha essa unidade de ordenamento jurídico eu conheço muitos casos em que precedentes do Supremo e do STJ não são aplicados e muitas vezes essa não aplicação não se justifica eu acho que a tua preocupação é totalmente correta e nós devemos defender um ordenamento jurídico que seja íntegro um ordenamento jurídico que seja único porque é um direito só e é esse direito que protege o cidadão brasileiro cada entrada cada resposta a gente tem uma aula então assim muito bom mesmo a gente está muito feliz viu professor Hermes mas agora a gente está infelizmente tendo que se encaminhar para o final mas já deixou um gostinho de quero mais acho que a gente pode depois combinar uma próxima oportunidade para termos ainda mais lições ainda mais aprendizado bebendo dessa fonte foi riquíssimo mesmo eu só tenho a parabenizar quero de novo em nome do Supremo Tribunal Federal e tenho certeza que o Marcelo vai também reforçar então falo também em nome do Superior Tribunal de Justiça quero agradecer a sua presença nesta tarde aqui conosco nas cestas inteligentes com edição especial com transmissão pelo Youtube e pergunto se quer deixar uma palavra final para que possamos encerrar a minha palavra final é de agradecimento foi um debate para mim muito rico eu gostei muito de poder interagir com essas questões foram questões muito inteligentes que me permitiram esclarecer um pouco das questões que eu trouxe até aqui e me permitiram também reforçar essa ideia de que eu já tinha desse nosso compromisso comum acho que se nós estivermos com essa consciência de que a gente tem um compromisso comum no sistema de justiça e exige uma postura cooperativa eu acho que nós avançamos muito então queria agradecer a ti Aline queria agradecer ao Marcelo queria agradecer ao Júlio queria agradecer a Dulce queria agradecer ao Renato pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje é uma alegria Obrigado Zanetti a gente que agradece muito pelo STJ nesse projeto em parceria Supremo STJ que muitos se falam que Supremo STJ tem a sua zona de penumbra que a gente tem a nossa zona bem clara então a gente dialoga diretamente a gente está muito próximo STJ e Supremo e querendo que a finalidade principal é deixar claro a judição melhor para que a gente consiga prestá-la à sociedade com mais qualidade com mais celeridade e que em breve eu espero muito que a gente pare de falar que nós somos o poder judiciário dos 80 milhões de processos e aí começamos então a ter mais precedentes estáveis íntimos coerentes que é o que diz o 926 que por enquanto a gente é muito difícil de efetivar e aqui Zanetti tem pessoas tanto dos tribunais de justiça regionais federais tribunais superiores tribunais regionais do trabalho também Zanetti estão muito empenhados nessa missão o desafio é grande a gente sabe ainda que a produtividade decisória ela impõe ali um julgamento frenético quase que um volume fordista de decisões que o poder judiciário profere e a gente está aqui tentando contrabalancear isso com a formação de precedentes e esse era um grande ideal que você acabou sua fala homenageando o ministro Severino e eu retorno aqui com ele que foi o grande líder nosso presidente da comissão gestora presidente sempre desde 2014 presidente da comissão gestora de precedentes e aqui mesmo em nome do STJ agradeço muito a contribuição nessa segunda edição especial do CESI inteligentes depois a gente vai continuar a nossa interlocução e a gente vai precisar muito dos seus ensinamentos teria outros questionamentos aqui mas como a gente já está avançando eu sou fã da sua teoria de precedentes formalmente vinculantes e eu concordo muito com os pontos que você coloca e você mesmo me guiou muito nesses estudos e eu sou um grande pupilo seu obrigado obrigado mesmo obrigado pessoal boa tarde a todos boa noite vamos lá gente boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos até mais bom final de semana mais tchau 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 Obrigado.